Filipenses capítulo 1 versículo 12 até ao versículo 18 para já e nesta noite queria partilhar com os irmãos o seguinte a alegria no meio das adversidades a alegria no meio das circunstâncias menos boas a alegria que o Senhor nos dá o gozo que o Senhor nos dá que é diferente é uma alegria diferente, é um gozo diferente que vem por causa de nós o termos a Ele por causa de nós o conhecermos porque o Espírito Santo Ele habita em nós e Ele produz este fruto dentro de nós e o gozo e a alegria que vem do Senhor é um dos frutos do Espírito é uma das componentes do fruto do Espírito e nós precisamos deste gozo e desta alegria Amém? E quero irmãos que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda porturiana e por todos os demais lugares e muitos dos irmãos no Senhor tomando ânimo com as minhas prisões ousam falar a palavra mais confiadamente sem temor verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e por fia mas outros de boa mente uns por amor sabendo que foi posto para a defesa do Evangelho mas outros, na verdade anunciam a Cristo por contenção não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões mas que importa contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira ou com fingimento ou em verdade nisto me regozijo ou me alegro e me regozijarei ou alegrarei ainda eu não vou não tenho tempo para ir ao mapa está bem até aqui a palavra do Senhor o que é que os irmãos estão a ver ali em cima podem participar está bem eu ouvi dizer salada quem é que disse salada foi aqui à frente ok está correto está bem salada é uma salada os irmãos gostam de salada ok eu vou fazer a pergunta novamente está bem os irmãos gostam de salada sim eu dou este exemplo muitas vezes os irmãos depois começam-se a cansar dos meus exemplos eu como estou cá há poucas vezes eu não dou hipóteses os irmãos se cansarem de mim está bem quem não gosta de cebola crua levanta a mão ok alguns eu estou com uma levantada mas a cebola crua vai está bem quem não gosta de cebola crua ao ponto se tiver assim numa salada destas que até está com bom aspecto o irmão não toca na salada ah pelo menos um eu tinha que ter um senão isto não funcionava está bem irmão Luís obrigado e esta salada eu gosto deste exemplo porque às vezes é assim a nossa vida às vezes tem cebola lá pelo meio tem coisas que nós nós não conseguimos sequer aguentar com aquilo eu estou a exagerar está bem a cebola pronto não é assim tão mal mas para alguns é e às vezes nós não conseguimos olhar mais nada e aquela salada até está bem recheada olha tem um tomate tem alface tem pimentos tem azeitona tem ali limão mas deve ser para temporar tem pepino e deve ter temperos está bem eu não fui ver não sei onde é que sei que é isto mas foi de um sítio irmãos e muitas vezes nós estamos a passar por momentos na nossa vida circunstâncias às vezes adversas e nós só conseguimos ver a cebola nós só conseguimos ver aquilo que está a passar-se mal na nossa vida e há tanta coisa a acontecer de boa tanta coisa que Deus está a fazer tanta coisa que Ele já tem feito nas nossas vidas tanto que Ele está e nós muitas vezes nós só estamos a ver aquilo à nossa frente mas Deus Ele está a fazer tanto e tanto na nossa vida que nós só conseguimos ver a cebola crua já aconteceu isto com os irmãos já se calhar não é salada não é cebola crua mas são outras coisas irmãos e o que eu queria trazer nesta noite era exatamente isto é nas adversidades nas lutas na salada é que nós não olhemos só para a cebola crua está bem e que olhemos para tudo o resto que Deus está a fazer e vamos ao texto eu não vou falar de saladas eu vou falar da palavra do Senhor os irmãos estavam a ficar preocupados não estavam? alguns estavam estava? não no texto que nós lemos e o apóstolo Paulo ele estava onde? os irmãos conseguiram apanhar do texto? estava na prisão o apóstolo Paulo estava preso e eu estava preso e esse não era o único problema do apóstolo Paulo nós não vimos aqui no texto mas fica subentendido no texto da preocupação do apóstolo Paulo pelas igrejas não é apenas aqui neste texto que nós vemos isto mas esta era uma preocupação e ao lemos os escritos de Paulo nós vemos exatamente isto a preocupação que ele tinha pelas igrejas pelos irmãos como é que eles estavam como é que estavam a acontecer as coisas o que é que estava a passar os falsos mestres que estavam a invadir os falsos ensinos isto era uma preocupação para o apóstolo para o apóstolo Paulo e aqui ele estava preso algum irmão já esteve preso o apóstolo Paulo estava preso e naturalmente irmãos que ele esteve em várias prisões ao longo da sua vida do seu ministério mas esta era uma adversidade na sua vida mas irmãos ele vai ver tanta coisa e nós vemos neste texto tanta coisa que estava a acontecer e que ele sabia que Deus estava a fazer mesmo independentemente das prisões dele ou apesar das prisões dele que Deus estava a operar nos seus irmãos o evangelho estava a crescer o evangelho estava a alcançar outras pessoas então ele não estava a focar só agora já tirei mas não estava a focar só na na cebola ele estava a ver coisas que Deus estava a fazer outra coisa que estava a acontecer e isto fica claro no texto havia pessoas que estavam a pregar o evangelho que estavam a pregar a palavra do Senhor mas tinham assim algumas quesilhas com o apóstolo Paulo e estavam a pregar o evangelho com motivações erradas assim para tentar picar o apóstolo Paulo a tentar criar mais aflição no apóstolo Paulo mas ele vai ver vai ver o positivo daquilo que estava a acontecer e meus queridos irmãos eu gostava que nós aprendêssemos um pouco sobre isto nesta nesta noite está? está rápido? está devagar? está mais ou menos? bom está bom? ok vamos ao texto pode ser? versículo 12 e quero irmãos que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do evangelho e ele vai começar neste versículo logo a dizer olha é verdade eu estou preso mas tudo isto que tem acontecido tem contribuído para maior proveito do evangelho irmãos isto não é natural isto é sobrenatural o homem estava preso mas ele vai dizer tudo isto tem contribuído para para o crescimento do evangelho irmãos e uma das coisas que me preocupa não sei se se preocupa aos irmãos mas a mim me preocupa que é em todo este tempo que estamos a viver e parece que as pessoas fogem de nós não sei se os irmãos já tiveram esta experiência quer dizer hoje em dia até já andamos assim mais aos encontróis mas pronto mas tudo isto causou algumas algumas especificidades e algumas coisas muito particulares em relação ao partilhar a palavra e ao partilhar o evangelho estou a falar do evangelho pessoal do evangelismo pessoal não sei se os irmãos têm pensado nisto distanciamento as máscaras o pouco à vontade de estar e próxima proximidade irmãos e eu há pouco tempo tive uma experiência tão interessante eu de vez em quando tenho pedido alguns livros lá nas congregações onde eu estou para a Emíria e Palhaça e alguns irmãos têm respondido e o meu irmão trouxe-me umas bíblias trouxe-me uma bíblia de estudo e trouxe-me uma bíblia com letra gigante e eu olha eu recebi a letra a bíblia eu recebi a bíblia e arrumei lá no meu lá em casa passado algum tempo eu costumo andar ali a pé onde eu estou a morar que é a Emíria eu gosto para me relacionar com as pessoas para criar oportunidades de relacionamentos e uma senhora que já tinha ido à igreja ela metemos outra vez conversa e ela vai fazer assim um a conversa vai fugir e nem começou assim muito bem minha esposa acho que estava lá estava ela sabe nem começou assim muito bem mas a coisa vai fugir e ela e ela vai dizer olha eu queria mesmo era uma bíblia mas era uma bíblia daquelas com letra gigante a minha cabeça o que é que fez estão a ver aquele eu não posso dizer isto já vou dizer mas pronto aquele dos anjos animados que é e acende assim uma luz e eu mas esta senhora que era uma bíblia com letra gigante eu recebi uma bíblia com letra gigante olha sabe o que é que aconteceu oferecer-me uma bíblia com letra gigante posso lhe oferecer assim e ela ah pode isso era o que eu mais queria não tenho que pagar não tenho que pagar nada eu ofereço-lhe fui a correr a casa não fui a correr fui a pé está bem fui a caminhar fui a casa fui buscar entreguei e a senhora ficou toda contente passado uns dias estive com ela na feira ali em mira ela viu-nos a minha Isabel fez-me uma festa por causa da bíblia porque é que eu estou a contar isto tudo porque aparentemente tanta dificuldade e tanta coisa mas olha Deus usou uma bíblia que me ofereceram e que aquela senhora tinha necessidades e que eu falei naquele momento com ela e ela recebeu uma bíblia com letra gigante que andava à procura temos um Deus muito grande não temos irmãos temos mesmo um Deus grande que faz tanta coisa e está a fazer tanta coisa à nossa volta então irmãos temos que ter cuidado a olhar só para a cebola crua está bem e a ver aquilo que Deus está a fazer versículo 13 de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda porturiana e por todos os demais lugares o apóstolo Paulo estava preso mas ele vai dizer uma coisa se eu não estivesse preso a palavra do Senhor não tinha chegado a esta gente o apóstolo Paulo não era masoquista está bem irmãos mas o apóstolo Paulo sabia uma coisa que muitas vezes quando as circunstâncias da vida nos levam a certos a certos lugares e aqui foi por causa da pregação da palavra e da pregação do evangelho mas quando quando isto acontece o apóstolo Paulo sabia Deus pode fazer alguma coisa com isto muitas vezes irmãos isto tem acontecido convosco com certeza quando às vezes nós vamos ao hospital ou às vezes vamos ao dentista não sei se alguém gosta de ir ao dentista não pode haver alguém que goste está bem mas quando às vezes vamos a lugares em que nós nem queremos ir nem gostamos de ir às vezes se calhar são oportunidades mascaradas que Deus nos está a dar e às vezes não são assim tão mascaradas são até óbvias nós é que não aproveitamos e o apóstolo Paulo vai perceber olha eu estou preso mas nas minhas prisões a palavra do Senhor ela tem ela tem chegado a lugares onde se calhar de outra forma não tinha chegado e ele vai dizer olha até até foram manifestas as minhas prisões em Cristo por toda a guarda porturiana e por todos os demais lugares aqueles guardas que estavam a cuidar do apóstolo Paulo e que estavam lá com ele e meus quer dizer irmãos vamos aproveitar as oportunidades mesmo a ida ao dentista está bem? que nós não gostamos e já estamos a pensar na broca e aquilo vai vai massacrar e vai ser desagradável mesmo com a anestesia mas as oportunidades vamos aproveitar para falar de Jesus versículo 14 e muitos dos irmãos no Senhor tomando ânimo com as minhas prisões ousam falar a palavra mais confiadamente sem temor e eu agora aqui começo a ficar muito confuso isto é tão estranho o apóstolo Paulo está preso os irmãos sabiam isto mas o apóstolo Paulo vai dizer olha as minhas prisões em vez de vos trazerem tristeza vocês ainda ficaram mais animados e alguns irmãos começam a perguntar eles queriam ver o apóstolo Paulo pelas costas não e nós percebemos isto ao ler a carta nós percebemos isto ao ler lá em Atos 16 a proximidade com o apóstolo Paulo ele tinha com esta igreja e com estes irmãos e a forma como Deus ele fundou esta igreja vai começar com Lídia depois vai começar com aquela endemoniada que Deus vai libertar depois com o carcereiro e com aquela família que se vai converter e nasce ali uma igreja na casa de Lídia isto está na palavra do Senhor lá em Atos 16 está bem? eles não queriam ver o apóstolo Paulo pelas costas mas tudo isto perceberem verem a postura do apóstolo Paulo o seu exemplo a forma como ele apesar de tudo isto ele continua a crer em Cristo ele continua a confiar em Cristo ele continua a esperar em Cristo apesar de tudo isto eles vão eles vão buscar força eles vão buscar desejos de ainda mais partilharem a palavra do Senhor irmãos isto é sobrenatural isto é sobrenatural isto é o Espírito Santo que estava a fazer coisas tão boas na vida daqueles irmãos no meio das circunstâncias adversas eles vão buscar força para pregar a palavra com mais ousadia e mais confiança e agora parece que o tema vai mudar assim um bocadinho o apóstolo Paulo vai falar de coisas mais desagradáveis versículo 15 verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e por fia mas outros de boa mente uns por amor sabendo que foi posto para a defesa do evangelho mas outros na verdade anunciam a Cristo por contenção não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões e agora o apóstolo Paulo vai falar de um conjunto de pessoas que andava a pregar a palavra andava a pregar o evangelho mas andava a fazê-lo com motivações erradas e o apóstolo Paulo não vai não vai ver o lado negativo ele vai procurar perceber olha mas o evangelho está a ser pregado e agora temos que fazer aqui um parênteses aqui irmãos não podia estar em causa falsas doutrinas porque se estivesse em causa falsas doutrinas o apóstolo Paulo ele ia se levantar ele ia ter uma palavra a dizer como teve em tantas ocasiões ele ia dizer alguma coisa então o que estava aqui em causa não eram falsas doutrinas o que estava aqui em causa eram quesílias entre entre alguns pregadores e algumas pessoas com o apóstolo Paulo questões pessoais mas ele vai passar por cima disso porque ele percebia que mais importante era a igreja mais importante era os irmãos mais importante era aqueles que necessavam de ser alcançados e se havia alguns malandros que andavam a pregar com motivações erradas para picar o apóstolo Paulo ele não queria saber o que ele queria saber é que o evangelho estava a ser anunciado ai irmão mas isso não acontece hoje claro que acontece hoje às vezes há pessoas que pregam a palavra com motivações erradas eu posso nesta noite estar a pregar a palavra com motivações erradas eu posso estar a pregar a palavra com orgulho os irmãos não saberem mas o meu Deus sabe então irmãos aquilo que nós fazemos nós devemos fazer com motivações certas não é apenas aquilo que fazemos é porque fazemos para quem fazemos eu posso chegar aqui eu vou dar um exemplo está bem eu vou falar de mim eu podia chegar aqui olha hoje vou pregar muito bem e os irmãos vão ver é que eu sou muito bom e eu não dizia nada eu estava aqui caladinho eu entrava caladinho e os irmãos chegavam ao final olha irmão foi uma benção e eu olha irmão não diga isso mas depois chegava a casa ah sou mesmo muito bom eu tinha feito com as motivações erradas e havia pessoas a fazer isto como há hoje nos dias de hoje às vezes por questões pessoais às vezes porque eu sou maior e aquilo é menor eu sou muito bom mas não envolvendo questões de falsa doutrina o apóstolo Paulo vai perceber olha eles são os malandros e Deus vai tratar com eles e há malandros e Deus vai tratar com eles os irmãos não tenham dúvidas nenhumas quem anda com falsas motivações a fazer as coisas certas com motivações erradas Deus vai tratar os irmãos não tenham dúvidas nenhumas mas não mexendo com questões de falsas doutrinas olha o evangelho está a ser pregado deixa-os pregar porque pessoas estão a ser alcançadas pessoas estão a ser alcançadas isto não é sobre mim é sobre ele a igreja o evangelho não é sobre mim é sobre Jesus ele continua a ser o mais importante só porque a estes malandros não interessa o que interessa é que Jesus ele está a ser anunciado e as pessoas estão a ser alcançadas com o evangelho mas ele vai dizer olha mas há alguns que pregam com as motivações certas e graças a Deus por aqueles que fazem as coisas com as motivações certas fazem por amor fazem por amor ao próximo fazem por amor ao Senhor meus queridos irmãos no final de tudo vai ser entre mim e Deus vai ser entre o irmão e Deus aquilo que fazemos aquilo que pregamos aquilo que cantamos aquilo que anunciamos as coisas que damos as coisas que não damos as ações práticas irmãos tudo aquilo que fazemos no final das contas vai ser entre mim e Ele vai ser entre mim e Ele que Deus nos ajude que Deus nos ajude e agora chegamos ao 18 que é o versículo chave desta questão toda está bem? mas que importa contando que Cristo seja anunciado de toda a maneira ou com fingimento ou em verdade nisto me regozijo regozijo-me em quê? que o Evangelho está a ser pregado e que o Evangelho está a chegar a pessoas mais eu me regozijo também nalguma coisa que eu vou falar a seguir então irmãos nós temos aqui este versículo que serve como ponte como ponte daquilo que estava anteriormente e fala sobre a alegria e como ponte daquilo que ele vai falar a seguir e ele vai falar sobre a alegria também então todo este texto e muita desta carta fala sobre esta alegria que o apóstolo Paulo tinha porque ele tinha a Cristo e ele fazia as coisas para Cristo por Cristo e para a glória do Senhor e meus queridos irmãos se alguma coisa nos traz alegria é nós sabermos quem somos nele sabemos o que temos nele sabemos aquilo que ele está a fazer sabemos aquilo que ele tem feito se alguma coisa nos deve trazer alegria é isso se alguma coisa nos deve trazer alegria é o nosso Senhor Jesus Cristo e agora ele vai falar de uma coisa muito importante eu fiquei ali parado na alegria e ele agora vai falar da esperança uma esperança que lhe dava alegria versículo 19 vou tirar o casaco está bem? pode ser? obrigado vou começar a aquecer os irmãos ainda estão cá? sim? versículo 19 então agora vamos falar sobre o quê? vamos recapitular está bem? o apóstolo Paulo está a falar da alegria a alegria nas circunstâncias difíceis ou nas adversidades ele falou do evangelho daquilo que ele tinha e ele falou das adversidades ele vai focar sobretudo naquilo que Deus estava a fazer e em quem Deus era e ele agora vai dar mais uma razão por toda esta alegria que ele tinha e nós precisamos nos lembrar ele estava preso versículo 19 porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do espírito de Jesus Cristo e agora o que é que o apóstolo Paulo vai dizer olha é verdade eu estou preso mas eu sei que Deus ele pode me libertar desta prisão como libertou como nós sabemos que libertou então esta era uma das esperanças do apóstolo Paulo eu sei que mesmo estando preso Deus ainda é um Deus que tem poder sobre as circunstâncias e o nosso Deus irmãos tem poder sobre as circunstâncias e até ao último momento nós devemos acreditar que Deus pode mudar as circunstâncias por isso é que nós oramos por isso é que nós clamamos quando há doença quando há situações difíceis nós clamamos a Deus porque acreditamos que ele muda as circunstâncias eu acredito nisto eu acredito nisto e o apóstolo Paulo acreditava nisto e ele vai dizer olha eu estou contente porque eu sei que Deus pode me libertar da prisão e Deus vai usar as vossas orações é importante orarmos uns pelos outros é importante intercedermos uns pelos outros e Deus pode operar um milagre quando nós oramos uns pelos outros os irmãos acreditam nisto? versículo 20 e ele agora vai começar a explicar esta esperança que ele tinha segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido antes com toda a confiança Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo seja pela vida seja pela pela morte e agora o apóstolo Paulo vai começar a explicar olha esta esperança que eu tenho é uma esperança que eu tenho tanto na vida como como na morte onde é que ele estava? ele estava preso o que é que lhe podia acontecer de pior? ele podia sofrer obviamente mas no final das contas o que é que lhe ia acontecer era a morte então o que é que ele vai dizer? olha a minha esperança em Cristo ela é para a vida e ela é para para a morte então eu estou contente eu tenho um gozo eu tenho uma alegria porquê? porque na vida ou na morte eu tenho Cristo na vida ou na morte eu tenho esta esperança na vida ou na morte independentemente daquilo que me aconteça eu continuo a ter Cristo irmãos e esta é uma esperança maravilhosa que nós temos em Cristo na vida ou na morte nós somos dele irmãos eu disse acho que alguns irmãos estavam aqui foi ali naquela sala quando vim fazer um culto antes de tudo isto começar culto à terça é à terça ou à quinta? acho que é à quinta é à quinta era à terça? os cultos à tarde era à terça ou era à quinta? era à quinta? ok é isso e eu disse o seguinte escritos irmãos eu continuo a confiar no Senhor o que é o pior que me pode acontecer? é eu morrer se eu morrer eu vou estar com Cristo se eu vou viver eu vou viver para Cristo então eu tenho esta esperança e eu permaneço nesta convicção esta é a minha convicção esta é a minha esperança esta é a minha confiança e ele vai dizer olha eu nada serei confundido por causa desta esperança por causa de Cristo isto trazia gozo e alegria ao apóstolo Paulo escritos irmãos isto não é nós temos que ter cuidado muitas vezes gozo e alegria isto gozo e alegria nas circunstâncias adversas não é se nos estão a bater e a mandar uma chicotada nós estamos alegres e a sorrir às vezes podemos chorar e às vezes a nossa vida ela leva-nos a chorar mas não nos não significa que nos tire o gozo e a alegria do Senhor Cristo chorou e tantas pessoas que choraram e os irmãos eu sei que também choram e eu já chorei mas a alegria e o gozo do Senhor estão cá são muito mais do que isso e ele agora vai começar a explicar versículo 21 porque para mim o viver é é Cristo e o morrer é é ganho então esta esperança que eu tenho é o seguinte olha é o seguinte se eu morrer eu vou digam eu vou ganhar e se eu viver eu vou viver para Cristo eu vou viver para Ele se me acontece uma coisa ou outra está garantido e meus queridos irmãos o apóstolo Paulo ele amava viver para Cristo e às vezes irmãos nós se calhar algum irmão aqui já fez essa oração está bem está aqui o chefe mas não há problema ele depois não há problema nenhum esta oração é o seguinte eu não vou ajoelhar senão os irmãos vão-se escandalizar está bem Senhor a minha vida está tão difícil vem Senhor vem buscar a tua igreja e às vezes nós oramos não estou a dizer que é que não somos sinceros mas às vezes as coisas estão tão apertadas e nós Senhor olha vem buscar a tua igreja vem buscar que está tão difícil mas o apóstolo Paulo ele amava viver e ele não tinha o desejo de morrer ai cheguem cá e matem-me pronto está o assunto arrumado não não é nada disso que está aqui irmãos ele amava viver e ele queria viver e nós já vamos ver isso o que ele está a dizer é o seguinte se o pior que me pode acontecer é a morte se eu morrer eu vou ganhar porque porque eu vou estar com o meu Senhor irmãos tem esta esperança irmãos tem mesmo esta esperança irmãos se nós morrermos com Cristo pela fé em Cristo pela graça por aquilo que ele fez na cruz do Calvário nós vamos estar com ele nós vamos estar com ele por toda a eternidade meus queridos irmãos se isto não é esperança eu não sei o que é que é esperança se nós vivemos para Cristo e sabemos que vivemos para Cristo e se morrermos nós ganhamos porque nós vamos estar com ele isto é esperança e agora ele vai começar a dizer e nós percebemos isto que ele amava viver versículo 22 mas se o viver na carne me der fruto da minha obra não sei então o que deva escolher o que é que o apóstolo Paulo está aqui a dizer se eu viver se eu não morrer se o Senhor me libertar da prisão eu sei que eu ainda posso dar frutos eu sei que ainda posso ser útil eu sei que ainda posso continuar a servir o meu Senhor então irmãos nós percebemos que ele amava viver ele não tinha um desejo de morrer e de morrer ele sabia que se morresse ele ia estar com Cristo e esta é uma esperança que nós temos irmãos e tantas coisas nós conseguimos perceber a esperança conseguimos perceber que eles sabem que se morrerem vão estar com Cristo se morrerem vão estar na glória com Cristo eles sabem que se morrerem é ganho irmãos e nós precisamos de continuar a pregar estas coisas porque isto é a palavra do Senhor porque isto faz parte do Evangelho Jesus morreu ele morreu e ele ressuscitou e ele está vivo e ele vem nos buscar e esta é a esperança que a igreja tem e apesar daquilo que eu disse há pouco espero que os irmãos tenham compreendido nós devemos continuar a dizer Maranata vem Senhor vem Senhor Jesus vem buscar a tua igreja porque irmãos as coisas estão apartadas irmãos mais do que mais do que situações na nossa vida é olharmos à nossa volta e nós vemos cada vez mais o mundo a descer nós vemos cada vez mais os valores que Deus ama os valores que Deus preza nas escolas na sociedade a descer e as pessoas a afastar-se cada vez mais de Deus com as consequências que isso traz isto sim isto preocupa-me isto mexe no nosso coração e sim eu clamo Senhor vem Senhor vem Senhor vem vem Jesus mas Senhor enquanto eu viver eu quero dar fruto eu quero dar fruto eu quero servir aqueles que estão à minha volta eu quero servir os outros e é isto que ele vai dizer e ele estava nesta luta olha eu nem sei o que é que é de escolher eu nem sei se nem sei olha é uma confusão nem sei porque se eu morrer é um ganho mas se eu ficar eu vou servir o meu Senhor então eu nem sei bem 23 mas de ambos os lados estou em aperto tendo desejos de partir e estar com Cristo porque isto é ainda muito melhor mas por outro julgo mais necessário por amor de vós ficar na carne ficar na carne irmãos não era o apóstolo Paulo estava a dizer eu agora vou ser um ganda carnalão vou ficar na minha carne não é isto que o apóstolo Paulo está a dizer os irmãos entendem isto não entendem? não é preciso explicar o que o apóstolo Paulo estava a dizer é se eu não morrer e o Senhor se me libertar desta prisão e eu ficar na carne vivo eu vou continuar a ser útil e eu até julgo mais necessário por amor de vós irmãos e a preocupação do apóstolo Paulo era aqueles irmãos de aquela igreja era os outros ele queria tanto estar com o seu Senhor ele queria tanto estar com Cristo mas ainda assim ele vai dizer e eu julgo ser mais necessário ficar convosco por amor de vós para vos ser útil para vos servir e que Deus nos continue a dar este coração coração de serviço um coração para servir para servir aqueles que estão na igreja para servir aqueles que estão fora da igreja para servir o nosso próximo com amores com as motivações certas 25 e 26 e tendo esta confiança sei que ficarei e permanecerei com todos vós para aproveito vosso e gozo da fé para que a vossa glória abunde por mim em Cristo Jesus pela minha nova ida a vós e nós percebemos novamente a confiança que o apóstolo Paulo tinha de que ele ia ser liberto daquela prisão porque ele está a falar em termos de quando eu for ter digam quando eu for ter convosco quando eu estiver convosco então ele sabia ele tinha a confiança daquilo que Deus podia fazer e fez e ele vai dizer novamente e se eu ficar convosco e permanecer convosco será para proveito vosso e gozo e alegria e regozijo da fé novamente o coração de Paulo apontar para para o próximo para aquela igreja para aqueles irmãos meus queridos irmãos Deus tem dado tanto a cada um de nós tantos dons tanta capacidade tantas oportunidades irmãos e que Deus trabalhe e continue a trabalhar nos nossos corações para continuarmos a ter esta motivação a motivação certa por amor ao nosso próximo mesmo aquele que às vezes é tão complicado para nós irmãos conhecem pessoas assim? não? eu sei que aqui em Aveiro não existe está bem? é só no Japão às vezes na igreja há pessoas difíceis os irmãos sabem disso? há pelo menos uma na igreja de Aveiro e agora os irmãos estão a pensar que eu vou dizer o pastor Joana mas não vou dizer está aqui em cima a pregar ninguém pensou que eu ia dizer o pastor Joana está bem? eu não tinha coragem de o fazer há pelo menos uma pessoa difícil aqui na igreja de Aveiro chama-se Samuel da Cruz Guimarães que tem falhas tem defeitos tem limitações tem virtudes ah irmão não diga isso o irmão tem que ser humilde e depois começamos a contar eu agora não vou fazer isto são os irmãos que depois dizem que eu estou a dizer que os irmãos têm falhas e imperfeições está bem? irmãos mas é na igreja irmãos eu quando eu quando leio a palavra do Senhor eu quando leio a Bíblia Sagrada cristão fora do contexto da igreja eu não consigo descobrir aqui eu não consigo ah irmão mas é tão difícil se o irmão soubesse aquilo irmão e aquela irmã sei irmãos sei porque eu conheço-me perguntei à minha esposa está bem? eu estou a apresentar assim mesmo uma visão muito complicada do Samuel irmãos todos temos imperfeições mas isso não isso não desvaloriza aquilo que Deus está a fazer não desvaloriza aquilo que Ele fez não desvaloriza quem Ele é irmãos e muitas vezes essas situações elas servem-nos para nos moldar e para Deus trabalhar nas nossas vidas e para trabalharmos todos juntos e Deus trabalhar em todos nós ser igreja é isto e que Deus nos ajude que Deus continue a ajudar a cada um de nós que Deus continue a trabalhar nas nossas vidas que Deus nos continue a moldar quando eu digo isto não é para ficarmos na mesma está bem? o apóstolo Paulo vai dizer aqui nesta carta no início eu tenho que acabar que a hora está a avançar ele vai dizer que eu tenho por certo que aquilo que Deus começou a fazer nas vossas vidas Ele vai continuar a fazer até ao dia da sua vinda então Deus está a trabalhar nas nossas vidas Deus está a moldar um dia de cada vez um bocadinho de cada vez e cada um de nós possa perceber isto ainda se lembram da cebola? já ninguém se lembra da cebola já nem eu consigo encontrar a cebola é verdade vai haver cebola só o irmão Luís é que não gosta de cebola crua está bem, olha mas pelo menos eu consigo arranjar alguém para dar o exemplo havia também não ok, então tenho duas na nossa vida vai haver cebola vai haver dificuldades e circunstâncias adversas se calhar estão a ver e vão continuar a ver dentro da igreja fora da igreja nas nossas famílias irmãos e que Deus nos possa ajudar a ver para além disso não significa que a cebola vai desaparecer significa sim que nós precisamos de entender e compreender aquilo que Deus está a fazer à nossa volta aquilo que Deus está a trabalhar nas nossas vidas às vezes até por causa através dessas circunstâncias que vêm à nossa vida irmãos nós temos mesmo um Deus muito grande e que possamos guardar esta alegria no nosso coração e que o Espírito Santo possa produzir cada vez mais este gozo e esta alegria às vezes nós estamos mais em cima outras vezes estamos mais em baixo quando estamos mais em cima é mais fácil nós dizermos que temos a alegria do Senhor quando estamos mais em baixo parece que é mais difícil mas o desafio é vermos para além de tudo isto e percebermos aquilo que Deus tem feito em nós aquilo que Ele está a fazer e aquilo que Ele vai fazer um dia e tudo isto irmãos é por causa do Evangelho é por causa de Cristo e é por causa desta esperança que nós temos porque o pior que nos pode acontecer Deus já venceu foi a morte com isto eu não quero desvalorizar aquilo que tantos irmãos e tantas pessoas e tantas irmãs passam irmãos por favor entendam aquilo que eu estou a dizer e há coisas muito difíceis há irmãos e irmãs que vivem vidas e viveram vidas muito sofridas mas que o Espírito Santo possa produzir esta alegria este gozo em nós esta esperança de que nós vamos estar com o nosso Senhor queremos viver para Cristo queremos viver para o glorificar para o exaltar para o servir para servir outros para servir a igreja para o alcance de outros para o crescimento da igreja para o alcance do Evangelho para que Cristo seja conhecido pelas pessoas e que a igreja ela possa crescer e ser acrescentada é isto o nosso desejo mas se nós partirmos e se nós morrermos nós sabemos que a ganham porque nós vamos estar com o nosso Senhor Amém 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 Amém